E aí, galera, beleza? Vocês viram no início do vídeo aí a tiltada, a tristeza que é? Então, guys, esse vídeo aqui é um vídeo de Epic 7 e vai ser o vídeo pra reduzir a tiltada que você vai dar a fazer nesse conteúdo aqui. Ou seja, um tutorial de Advent Side Story Epic Hell. Vamos lá! Eu vou dividir esse tutorial em três partes, cada parte mostrando um tipo de time, um time pra fase 1, um time pra fase 2 e um time pra fase 3. Então, eu vou mostrar vários times que podem funcionar na fase 1, vários que podem funcionar na fase 2 e na fase 3. Eu vou focar totalmente nos times que fazem a mecânica, galera. Vocês sabem a mecânica, né? Da fase 1 pra reduzir o ataque do boss e pra fase 2 pra reduzir a defesa. E a fase 3 é padrão. Não tem muita mecânica nela, não é simplesmente destruir o boss o mais rápido possível e sobreviver. Antes de falar de time e coisa e tal, vamos falar dos imprints primeiro? Galera, os imprints funcionam pra todo time aqui. Dá uma olhada nessa screenshot aí que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui a minha Vivian tem o imprinte A e preste atenção que brilha nos três times. Ou seja, se você tem um imprinte que, por exemplo, dá ataque, tenta colocar os seus personagens que vão dar dano nos slots em todos os times. Por exemplo, o da Vivian aí dá ataque pros slots do meio. Então meus personagens de dano vão tá todos no slot do meio. Pra poder facilitar o processo, né? Mas isso daí é válido pra tudo, tudo. Então se liga nisso que um pouquinho pode te ajudar a facilitar a sua vida no game aí. Então vamos passar pros times? Então simbora pra fase 1. Mostrar uns times da hora aí pra vocês. Aqui a gente tem o time pra fase 1 que eu considero o melhor time disparado. Pra fazer a mecânica e pra passar disso aqui sem problema nenhum. Por quê? Porque tem os três melhores personagens pra essa fase aqui, simplesmente. Melhor personagem que dá ataque, buff, imunidade e AoE, Vivian. Um dos melhores AoE disparado com AoE mais constante, Vildred. E a Ruana é o melhor suporte pro kit disparado. Porque como vocês repararam, o boss dá um... O boss não, mas os minionzinhos, que são esses roxinhos, eles dão um monte de counter. E deu counter, a Ruana cura e puxa a barra. E esse time aqui serve pra gente fazer a mecânica. Eu acredito que a galera deve conhecer a mecânica já, mas... Vamos dar uma repassadinha. A mecânica basicamente funciona o seguinte. Você tem que dar hits em área no boss quando todos os bichinhos roxos estiverem mortos. Aí ele proca um negocinho ali. Vocês repararam? Que ele dá um proquezinho ali, ó. 2, 3 agora... Se eu desse mais um hit em área, vai ser 4. E até o 5, pra ela perder o ataque e buff dela. Se ela perdeu o ataque e buff, o que que acontece? Se você usa time lento na fase 3, ou então você vai fazer a mecânica da fase 2, fica bem mais tranquilo. Muito mais tranquilo de fazer. E minha dica aqui, se você quiser fazer a mecânica, que é basicamente pra que esse time serve aqui, é o seguinte. Tente sempre deixar a sua AOE garantida, que por exemplo a do Wildred, que é a skill 3, pra usar quando o boss estiver na merda. Tipo, quando ele estiver sem os bichinhos, tá ligado? E aí você vai utilizando só as passivas pra poder clivar tudo. Isso vale pro Wildred, vale pra Vivian e vale pro Arby também. E galera, você fez os 5 praticamente tranquilo. Deixa eu mostrar uma outra composição que é parecida com essa aqui, mas é diferente. Essa aqui é a composição do Double Wildred de Singelica. Ela também faz. Mas existe um porém nessa composição aqui. É muito perigoso. Se os bichos dão um foco errado ali, focar o Wildred de verde, você tá em danger e tem chance de falhar. Mas ela também consegue limpar o buff do boss sem muito problema. Esse aqui é o mais difícil, é só sobreviver, na realidade. Porque o resto tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tipo, rapidinho você consegue fazer. E eu tenho uma dica disso aqui. Que é válido pra todas as composições. Eu não recomendo usar o Joker aqui. Como eu acho que vocês devem saber, o Joker é o artefato que dá mais dano nesse boss em geral. Porque ele aceita Joker, mesmo com dano reduzido, mas mesmo assim o dano é absurdo. Então o que que acontece? Muita gente quer usar Joker aqui. Mas o que que vai acontecer? Seu Joker vai deixar muito rápido. E se deixar muito rápido, você não completa a mecânica. Então é mais tranquilo você utilizar algo do tipo Portrait. Óbvio que no Wildred de ML, você vai usar a Alexa Basket mesmo, e funciona de boa. E você vai ficar tranquilão. Uma outra parada é isso daí, que vocês estão vendo agora. Muito cuidado. Se você deixar o boss usar o ultimate dele, a skill 3, com os bichinhos roxos vivos, esses passarinhos roxos, ele vai explodir os passarinhos roxos e matar todo mundo. Então a não ser que você tenha algo do tipo revive, ou alguma coisa semelhante a isso, você vai de base, porque o dano é absurdo. Mas esse time aqui, que é basicamente uma versão mais safe do time anterior, funciona também tranquilo, faz a mecânica, e é meio que suave. Eu não vou dizer que é melhor do que com a Vivian, porque não é, mas geralmente a galera tem esses personagens aí. Geralmente o pessoal consegue fazer Epic Hell, ou vai ter a Ruana, com certeza. O Arby é quase certo. E... Se não tiver o Wildred, existem vários substitutos aí, tipo o Vivian, por exemplo, é ótimo. E aí vai do seu gosto, até Land funciona. Se você não quiser fazer a mecânica, e aí vai uma parada que eu vou falar com vocês, se você tiver o time de ignorar a defesa, e conseguir ruxar a fase 2 e fase 3, você pode simplesmente ignorar as mecânicas e partir reto. Eu não tenho, porque eu não tenho Sigrid, Buildada, e... eu só tinha a OP Sigrid, e eu não tenho o Watcher Shooter. Se você é da mesma situação que eu, e não tenho os personagens que ignoram defesa, especialmente com a fase 3, você é meio que obrigado a fazer mecânica na fase 1 e na fase 2. E aí, o que acontece? se você não fizer a mecânica da fase 1 e quiser usar um time lento, por exemplo, o time de Fighter Maia ou então de Dark Corvus, que eu vi um pessoal utilizando, é muito difícil, porque o boss vai dar dano pra caceta. E se você fizer a mecânica aqui, e essa daqui é a mecânica mais fácil de fazer disparado, comparado com a mecânica dos dois, essa aqui é babinha, você vai ficar tranquilo, tá ligado? Tipo, dificilmente você vai wipear, seus bichos vão conseguir tancar, e matando devagarinho, safe do safe. Beleza? Então, meio que a gente já passou isso aqui, vamos pra fase 2. E aqui na fase 2, a gente já tem o time que, no meu ponto de vista, é o mais forte disparado. Tipo, se você quiser fazer mecânica, fazer tranquilo, ousa dizer que isso aqui faz até no alto, essa fase aqui fazendo a mecânica, é esse aqui. Estenebra, Momo e a Dianne. Dianne é basicamente o MVP disso aqui, disparado. Não tem como ter alguma coisa melhor. E a minha, tipo, a minha dica aqui, o check do suporte, que é a parte mais importante aqui, foi colocar eles com acima de 200 de resistência. Se você conseguir deixar seus personagens em suporte com essa resistência, você tá praticamente tranquilo nisso aqui. Aí você só vai se preocupar com deixar os buffs ativos, e fazer a mecânica, ou então, simplesmente rushar aí de boa, que é possível também. Só demora um pouco. Mas isso aí vai depender do que eu tava falando na fase 1. Então, se você não quer preocupar com a mecânica, se você tem Ignore Death, ou então tá tranquilo bastante pra aguentar o boss com o buff de defesa, que vai demorar bem mais pra você matar, você vai precisar de bem mais gear pra poder triturar ele, e geralmente a Sigrid padrão, ou então o combo de OP Sigrid com a Lotz resolve lá. Então, se você tiver isso, você simplesmente pode ignorar as mecânicas e ir direto. Aí você só foca no boss e mata ele. Mas vamos falar de mecânica aqui. Vamos falar primeiro desse safado, desse ad aí, que ele é o mais filha da puta de todos. Quando eu vi a descrição dessa skill aqui, eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei pistola com o jogo, que velho, que negócio desnecessário é essa skill aqui. Deixa eu explicar um pouco pra vocês, essa aqui é a skill 1 desse ad aí. E o que ela fala ali? É um ataque que tem chance de dar stun, e ele puxa o boss junto, dá um dual ataque semelhante ao alto ataque da Lilias, né, skill 1 da Lilias. E tem uma chance alta de atacar a backline, ou seja, o seu personagem em papel que fica ali no fundo. E aí, velho? Isso aqui ataca toda hora a backline. E é a skill 1 do bicho, é a skill mais nojenta que tem, velho. Isso aqui é a maior fonte de tiltadas que tem nesse boss. Isso me deixa muito pistola. Mas, beleza. Qual é a solução pra eu resolver isso? Personagem invisível. Mas vamos lá. Eu vou falar mais sobre isso, quando a gente começar a falar mais de Team Comp. Vamos passar pra skill 2 aqui. Essa aqui é a skill 2 dele, que é basicamente a skill 3 Ultimate, ou seja lá como você gosta de falar. É a skill dele que ele usa quando ele tá com a barrinha dele cheia ali, quando tiver o Rzinho de Ready. Então, beleza. O que acontece aqui? Essa skill, ela vai stripar 2 buffs do time inteiro. Óbvio, tem chance, né? E se você tiver mais de 200 de resistência, não acerta nunca essa skill em você. E dá unbuffable. Eu percebi uma parada. Se você coloca uma porrada de buff e coloca imune, você nunca recebe unbuffable. Se você não coloca, provavelmente você vai tomar isso aí. No seu personagem que não tem resistência. Os que tem resistência, não tomam isso aqui nem a pau. Então é bem mais tranquilo. Se você tiver os 200 de resistência, você tá suave. Qual é a estratégia? Estaca um monte de buff, que aí ele vai tirar 2 buffs inúteis e vai ficar tranquilo. E aí você não vai tomar o unbuffable também, se você tiver com immunity. E um monte de buffs, né? Se você tiver com a immunity sozinho, você vai tomar sim. Porque ele vai stripar. Já o boss. O boss, ele basicamente fica dando auto-ataque, auto-ataque. E se você não tiver 2 buffs... Detalhe, tem uma curiosidade aqui. Se você tiver com 1 buff e a barreira e no ataque do boss, ele quebrar sua barreira, ele vai usar essa passiva dele que eu vou falar agora. Que é basicamente um skill que tem no outro também, no mais fácil. Tem no Hell. Que ele faz isso daí que vocês estão vendo agora. Ele bate duas vezes e dá o Frost Curse. Que é meio que praga do gelo, alguma coisa. O nome em português é meio que irrelevante. Então não é tão preocupante assim. E isso daí vai deixar um debuff que vai dar dano em você. Você vai tomar um dano quando passar um turno. É um saco, velho. E dá um dano nervoso. Ainda dá injúria em você. Come seu HP lá. Destrói seu HP. Então é bom você tirar isso o mais rápido possível. Mais uma vez, se você tiver 200 de resistência, não acontecerá com você. A técnica pra você pegar 200 de resistência aqui, você coloca um monte de resistência e um dos dois suportes vai utilizar o Shimadra Staff. Bastão de Shimadra resolve seu problema. No meu caso aqui, a minha Momo está de Shimadra. Vocês vão ver os equipes e status da galera, tudo lá, mas deixa eu dar uma mostradinha na Momo aqui pra vocês. Se juntar com a passiva da Tri e a passiva do Shimadra, ela já passa de 200. E ainda ajuda a Diene, que também não tem 200, a pegar os 200 de resistência e ficar suave. Vocês podem ver, tem um monte de item que não tá 90 ali e tem free to play. Então não é tão difícil assim fazer. É só você meio que pegar um dia que você vai pegar um frio na equipe ou então tá de graça pra poder trocar equipamentos, você troca os equipamentos lá, usa o que você tem que usar, faz as cinco vezes e GG. Essa é a minha recomendação pra vocês sobre fazer os times aqui. Então vamos lá, vou falar de Team Comp agora. Galera, a Comp mais padrão que existe pra você fazer a mecânica, lembrando que existe gente aqui que usa simplesmente o time de W13 aqui, você pega uma Singélica, pega o Furious e a nossa queridíssima Sigret e dá o one shot nesse boss aqui, praticamente. Você burna com ela, bateu, limpo. É bem rapidinho. Eu acho que o Crouch, por exemplo, faz desse jeito, eu acho que ele recomenda usar assim. Então, isso aí vai depender de você, velho. Eu não tenho Sigret buildada e eu prefiro fazer os negócios na... Sei lá, velho. Eu fiz na mão, é bem mais tranquilo você fazer na mão porque você não tem erro. Inclusive, essa é uma curiosidade desse time aí que eu vou falar agora, que é o que tá passando na tela toda hora quando a gente tá conversando aqui, é D.N. Momo e Spectre Tenebra. Spectre Tenebra tem a melhor invisibilidade do jogo porque ela é constante toda hora e, tipo, não tem como tirar. isso basicamente acaba com aquela skill retardada do boss de atacar quem é que tá na backline. Então, é de longe o melhor personagem. E outra coisa, quando eu tava fazendo isso aí minha Stenebra tá buildada pra PVP, hein, guys? Tá de life steal. A gente matou o Ad, velho. Sim! Se você quiser, você pode matar o Ad, meu amigo. Como a Stenebra bate muito em área, a gente matou o Ad sem nem perceber. Não era a intenção mas se vocês quiserem fazer isso, funciona, viu? Foca no Ad, destrói ele, ele não vai te encher o saco mais. O problema é que ele tem meio que um life steal, ele rouba a vida quando ele bate e você tem que tomar cuidado com o negócio também. Esse Ad aqui, se você der três buffs, debuffs, não buffs, debuffs, se você der três debuffs nele e no boss e quando eu digo nele e no boss, por exemplo, se tiver dois nele e um no boss ou então três no boss e nada nele ou qualquer coisa, qualquer um que der a contagem três de qualquer jeito, ele vai se limpar, vai limpar o boss e vai dar CR para os dois. Então, cuidado, velho, se você for usar isso. Por exemplo, a Stenebra tem chance, mas como a minha Stenebra é de PVP, ela não tem eficácia mesmo, então era mais tranquilo. E outra coisa, você pode stunar esse boss aqui. Um dos times que eu utilizei era um time com... com a Chloe, velho, porque o Nail, que é o prego, tem 25% de chance de stunar, ignora a resistência, então a gente controlava esse minion aí rapidinho, ia batendo nele com todo mundo, stunava algumas vezes e ficava mais tranquilo. E a Chloe dá um dano muito alto, porque como ela estava de Joker mais o prego, a gente tinha um dano baseado em vida do inimigo violento, velho. E aí vai para outra questão que eu queria falar. Sempre, sempre aqui nesse boss utilize o Daydream Joker no seu DPS. Fase 2 e fase 3, Daydream Joker com certeza é a melhor opção disparado. Talvez se for utilizar Kissy não seja tão bom assim que você pode utilizar Alexa e etc. Eu estou ciente que o o novo seed, tá ligado? Buff no seed, deixou ele bem forte por aqui, porque ele consegue se buffar constantemente, então pode ser que ele você possa usar outra coisa também, tipo Alexa ou então eu sei que o pessoal gosta de utilizar Dusty Devil nele, mas aí vai de você, tá ligado? Isso aí não tem muito a ver com estratégia, tem mais para ver com o que você tem e o que você quer usar, porque Dusty Devil é RNG, né? E é bom aqui também. E aí a gente vai falar da mecânica agora, por enquanto a gente está vendo esse time aqui, então, a mecânica para poder limpar o buff de defesa desse boss aqui, que a gente já completou aí no vídeo, é basicamente você dar 7 hits single target no mínimo. Curiosidade, Luluca, ML Luluca, qualquer coisa utilizando Dusty Devil, Dual Attack, tudo funciona para você ir mais rápido, até Counter funciona. Eu vi um pessoal no Reddit falando que usa um time de Double Counter aqui. Eu não tenho essa coragem, mas cada um com o seu... Se está fazendo, está fazendo, está ótimo. E basicamente, você fez a mecânica, aí é só você tomar cuidado com ele para ele não trollar você e largar o aço no boss. A Luluca RGB, ela é muito boa aqui, porque ela tem buff, ela tem death break e qualquer coisa com death break dá um dano decente, velho. A minha Luluca mesmo só tem que mola agora praticamente na skill 1 e olha a eslapada que ele dá no boss. O único problema dela comparado com a ML é que a ML tem o invisível ali, né, velho. E o invisível faz uma diferença nervosa e a chance de dar o double hit é maior na ML também, mas aqui a gente tem death break, então praticamente as duas são parecidas. O único problema é que ela fica muito vulnerável a isso aí que vocês estão vendo, esse dual ataque maldito do boss escrotizando a gente e quase que mata. Então, minha dica se você for usar um personagem que não tem invisibilidade, o Cid, por exemplo, sempre tente manter ou deixar preparado para usar um immunity, tipo esse daí, porque esse bicho vai ficar atacando toda hora, tem hora que ele encarna e resolve que não vai parar de atacar a porcaria do personagem da backline sua. É esquisito, uma palhaçada isso no meu ponto de vista, a reenergia miserável, mas fazer o que? É assim que é e meio que a gente sofre com isso aí. Mas esse time aqui é um outro que funciona muito bem também, eu acho que ele seria o segundo mais safe tirando o Death Tenebra que é muito tranquilo e funciona muito bem. Eu deveria dizer que ele é até mais rápido do que a Tenebra porque a gente tem Death Break então o boss cai rapidinho. Essa próxima composição aqui ela tem um diferencial muito grande que é a Chloe stunar o Ad e o que que acontece o prego dela que é skill 2 não tem como resistir e dar uma chance de toda vez você bater independente seja a Chloe ou qualquer outra coisa stunar esse minion aí que é o que a gente foca primeiro e se você stunou ele ele vai ficar stunado por um bom tempo então por enquanto você faz a mecânica você dá um stunzinho nele ali é um clutch muito legal tipo alivia pra caramba o peso porque praticamente ele é mais chato do que o boss pra poder você counter ele porque ele fica batendo na backline enchendo o saco e tal aí a gente comboou com a iséria pra ter um death break e a iséria reseta a a dn e ajuda pra caramba aí a gente deu uma misplay colocou 3 buff no bicho essa é a mecânica que eu tava falando anteriormente eu já falei dela então isso aí que acontece você viu puxou CR de todo mundo e ele limpou geral isso aí foi meio nubada minha na verdade não tava prestando atenção e meio que atrapalhou um pouco mas não é grande coisa e aí a gente vai numa parada agora se você tiver usando esse time quando você for partir pro boss você não pode usar skill 3 da série então você tem que dar só burn e aí vai uma dica que eu vou dar pra vocês velho nessa fase 2 aqui pode dar soulburn sem dó pode gastar suas almas tranquilo que você vai sair dela com uma quantidade de alma legal dependendo do time que você usar acho que o máximo de alma que você vai usar é 40 né que é 4 bolinhas azul ali que é basicamente para dois soulburn que aquele time de um dps que joga duas vezes flan sigret flan e o fin que é o que eu gosto de usar basicamente ele e percebam no dano que a chloe dá quando ela bate no boss e ele tá com as mecânicas direitinho com os death break e tudo então velho chloe aqui é muito boa esse foi o time que eu completei da primeira vez e nossa senhora presta atenção ao tanto de vida que vai comer agora e olha que minha chloe tá com uns itenzinhos mais ou menos 43k então a chloe é uma ótima opção que você tem ela você usa chloe no ivern meu amigo você tem um personagem que pode te ajudar aqui aqui eu tenho outra opção legal pra vocês também e essa aqui é bem comum porque a maioria da galera que joga muito pvprta atualmente tem uma kiss de água por causa que ela cantera a carrot né então geralmente o pessoal vai ter ela e ela faz o serviço aqui muito bem especialmente por causa da invisibilidade você vai ter a vantagem se tiver usando essa comp padrão que eu tô usando aí de ter os três do mesmo elemento então vai ganhar um HP se você usar o equipamento exclusivo nela de ganhar CR na skill 1 não é o que a gente usa no pvp mas provavelmente você deve ter um aí vai ser uma boa porque você vai ganhar uma CR ou então o outro de aumentar vídeo do alto do hell que a ml luluka era muito forte isso aí é só mostrando a composição que eu uso com ela e é a mesma coisa da composição da kissy da luluka normal muito boa fica invisível bate duas vezes na skill 1 então ela faz bem rapidinho a mecânica e o dano dela ainda é alto nossa ela dá um dano da hora no boss e você faz ele rapidinho não tem erro não esse aqui é mais um time que você não precisa preocupar muito mas como tem ml 5 estrelas é um pouquinho mais incomum de você usar se você tem especialmente se ela tiver build de speed você fica rotacionando skill 3 toda hora aí você praticamente não fica invisível só um turno aí é muito bom muito bom mesmo é bem safe de fazer se tiver é uma opção da hora vamos pra fase 3 então vamos lá esse aqui é o time que que acho que é a base dos melhores times que você vai fazer de one shot flan detalhe minha flan está nível 40 só coloquei o awaken 3 estrelas nela nada de mula agora soulburn puxou o seu dps que aí entra várias possibilidades aqui aí você tem que colocar um cleanser intermediário pra poder limpar isso daí se você não conseguir puxar a flan normalmente não vai conseguir puxar full o boss vai cortar você vai lá soulburn no caso aí eu finei soulburn s3 s1 tchau boss clean a parte mais frustrante das composições de one shot na fase 3 é o seguinte é aqui ó vocês vão ver agora a mesma composição mesmos itens e ó lá o que que acontece pá resistiu death break ou seja aí já é o wipe certo não tem não tem outra tá ligado não tem não tem o que fazer 15% simplesmente faz você perder 15 minutos ou até mais de gameplay aí simplesmente por causa disso aqui infelizmente não tem jeito tá ligado você perdeu ali você pode resetar e fazer de novo porque não tem como simplesmente não tem como aqui aqui nós temos a composição com em vez de flan eu coloquei a helga e vale é muito é a mesma coisa só um detalhe a helga ela tem 80% de chance de dar o death break que ela ganha mais 20 por causa do da skill tree dela já tem 60 tradicional aí aconteceu um bugolho que não foi muito da hora a minha e o finne passou na frente da helga geralmente não acontece isso a gente joga antes mas não tem problema a gente dá o death break o death break dela puxa e puxa com a destina de novo dois push a gente passa suave na barra e mata esse aqui é um time para você que não tem flan lembrando tywin não funciona aqui viu muito cuidado porque o tywin dá skill 3 o boss dá o counter e se limpa então não use tywin não pense que tywin vai funcionar a não ser que você tenha outra fonte de death break vamos partir para um time mais lento agora é esse aqui time da fmaia eu passei um pouco para frente porque velho senão ia demorar demais mas basicamente é isso que vocês estão vendo aí fmaia vai batendo a gente colocou a qc ali junto mas pode ser qualquer coisa funciona também e é só ir dando no s3 com fmaia a cada s3 da fmaia olha o dano que dá meu amigo é muito dano e a gente usou a angélica aqui só porque a gente já tinha mesmo podia ser a destina isso é mais opção qualquer suporte com clean funciona e cura sempre é comum o personagem mais papel morrer ali a fmaia segura por isso que a fmaia é muito boa aqui em times lento lembrando galera dá uma revisada nos esquemas aqui a gente tá jogando fazendo todas as mecânicas então o boss ficou bem mais tranquilo tá batendo menos e tomando menos dano e a outra coisa esse boss aqui se você errar o crit nele ele se limpa some os debuffs se você der skill em área ele vai te dar um counter nervoso de dano e vai se limpar também por isso que o tá aí não funciona e tem mais alguma coisa e ele vai bufar o curse lá o curse of frost que é tipo a praga do gelo que é o mesmo esquema da wave 2 você vai tomar dano no inicio ali vocês viram que a little queen morreu pra isso e não tem muito segredo não praticamente dois fazia que a maia e o rio fazia qualquer cura funciona contanto que ela consiga se limpar também aqui galera eu vou deixar o screenshot de todos os personagens que eu utilizei no vídeo se você tiver alguma dúvida mas é só me perguntar nos comentários eu desejo pra vocês uma boa sorte porque esse conteúdo é urgente fazer você vai precisar de um pouco de sorte e um bom game aí velho de todo jeito a gente tem que farmar mesmo é nós tamo junto tenha um bom dia ou boa noite dependendo do horário que você estiver me vendo e é isso aí fui tchau 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 Tchau, tchau.